O aniversário é uma data muito especial Pois o sonho que deseja pode se tornar real Sim, eu sei que tá nevando Temos que nos agasalhar Mas nada disso nos impede de brincar Vamos de frente pro mar Vamos realizar a festa que sonhou E o seu aniversário vai ser como imaginou Podemos mesmo ir pra praia festejar E isso é tão incrível, não consigo acreditar Espere um pouco e te daremos o que desejou Você merece tudo aquilo que idealizou Vamos realizar a festa que sonhou E o seu aniversário vai ser como imaginou Se é possível sim, sei que podem me ajudar E o seu aniversário vai ser mais que especial Mais que especial E sei que vai ser o mais legal